Fala galera, aqui quem fala é o Seve, vamos continuar aqui com o jogo. Falei super rápido no início aí. E lá vem coisa chata. É que eu tenho que ficar atento e tenho que ter paciência. Se bem que eu consegui de primeira, né? Caraca. O vídeo passado estava mal ruim, cara. Espero que esse vídeo, pelo menos, fique bom. Pá, até agora não levei nenhum dano. Eu devia ficar calado, porque vai que eu levo aí agora. Ah, aquele negócio meio roxo ali. É bem interessante quando a gente começar a usar. Nós não estamos tão distante assim pra zerar. Já saímos da metade, pelo menos. Lá no início lá da tela lá de... Do menu. É... Tava dizendo que tava 66%, parece. Essa larva é muito esquisita, na moral. É, mas tira muito dano, cara. Tira muito dano, cara. Tira muito dano. Tira muito dano. Tira muito dano. Muito ruim, cara. Pelo menos ali já tá... Já tava aberto. Tinha conseguido a chave já. Eu nem tinha notado essas partes aqui, ó. Que deve se esconder. Aquelas plataformas ali grudadas na parede. Não. Cara, essa larva tira muito dano. Me dá muito dano. E tira muita vida. Essa aqui vai ser a segunda vez que eu zero esse jogo. Só zerei uma vez em off. E eu espero que eu vou bem no final, né? Porque a primeira vez que eu cheguei no final eu fui péssimo. É muito complicado o final. Mas eu não devo me preocupar agora. Ótimo. Ah, cara. Isso é horrível, cara. Na moral. Eu já morri. Mano, isso aí é horrível. Eu não sei se eu diria que é pior do que a parte lá da água lá do World of the World. Fora deste mundo. Super Nintendo. Caralho. Tenha paciência. Vou sair na calma. O segredo desses locais é ter bastante paciência e não acelerar, sabe né, tipo ficar perreado. É isso que eu quero dizer. E eu espero que pelo menos eu passe dessa parte, né, agora, nesse momento. Enfim, eu odeio esse tipo de coisa, eu odeio. Impressão minha ou tá vindo mais rápido? Opa! O estilo de vídeo que eu vou legendar. Beleza. Consegui uma nova que é a que eu disse pra vocês que eu acho bem da hora. Essa mecânica é muito da hora, cara. Na moral. Eu acho que eu não preciso ficar correndo tanto. Que eu não tô vendo subindo mais nada. Não, cara. Não me diga. Não me diga. Ah, mas eu já tenho habilidade? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Eu achei que ia ter que voltar tudo, cara. Esses bichinhos são muito chatos, cara. Como vocês viram ali, também dá de pegar o inimigo. Já tinha até me esquecido disso. Eu tava reclamando antigamente sobre a espada de gelo que não... O elemento gelo que praticamente não serve pra nada. Mas ele tá até ajudando bastante nessas partes aqui. Eu gaguejando aqui. Isso aqui é pra me chegar no portal, cara. Pra eu poder salvar o jogo. Não, não, cara. Eu vou chegar logo lá. É só ir na calma pra passar por aqui. E... Cara, eu morri bastante. Na moral. Eu morri bastante mesmo. A pior coisa dessa fase aqui é a... É a larva. E tem até bastante, né? Eu não sei se é pra mim atirar lá. Bem ali. É. Pelo visto é. Aranha. Hum... анов. Inimigo que voa é muito chato. Acho que você deve estar pensando tudo pra mim é chato Pronto, agora eu espero que seja o portal, é E é isso aí galera, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo